Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Totauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos em mais um vídeo nessa campanha fenomenal com o sacro império romano germânico. É, rapaz, o império das tretas igual nós... Caramba! Da onde eles tiraram tantas tropas, rapaz? Ih, que tropas maneiríssimas! Pera aí que eu já volto. Cadê minhas tropas? Estão nesse cerco aqui. Ah, cara, vou meter ele em um auto-resolve aqui. Bolonha... Bolonha... Deixa eu ver quanto tempo eu chego no Magdeburg. Os três turnos, de marcha forçada. Tá... ... ... ... ... ... ... Três turnos também Eles vão ser destruídos Obrigado Cadê o Royal Court? Ah tá, estou pesquisando errado Caramba, vai ficar lindo Deixa eu ver Muitas unidades de milícia, vamos acabar com ele Cavalaria para um lado Cavalaria para o outro Que lindo brother, isso é lindo Eles estão no alto da montanha Cavalaria 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 O inimigo tem encontrado uma unidade concedida! O inimigo! O inimigo! O que é isso? Vamos acertar o mortero aqui. Não estou estendendo. Destrua o mortero. Descobre seu mortero. Não estou indo até para a minha cavalaria! Malditos! Vamos lá. 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 Vitória Mayu. Rapaz, esse... É o momento de batalha moralizadora que precisamos. Vamos lá. Vamos lá. Matamos. Vamos lá. Vamos lá. Isso é... Isso é cavalaria de verdade. O resto... O resto é o resto. Ah, esses caras também são chatos pra cacete. Vamos lá. 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 Vár temperatura. Depouso. Ponto. Vamos lá. Que linda. Dério. Que linda essa batalha. Entendi. Perfeito. Perfeito. Vamos ver da onde vai vir a catapulta e vamos eliminá-la. Perfeito. 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 Vamos reforçar Vamos reforçar Vamos reforçar Sobrou ninguém Esse é bonito de se ouvir Esse é bonito de se ouvir Cara, que dificuldade. Cara, que dificuldade. Cara, que dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a quantidade de tropas que eles estão trazendo. Vamos lá. Saiam daqui e venham para cá, rápido. Deixa todas as tropas desembarcarem e atacarem ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos lá. Atire no Spikeman. Vamos lá. 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 Bem. Que eles poderiam colocar em campo e, já colocaram. Não adianta, eles não vão passar Eles não irão passar Que maravilha Obrigado 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 Cadê a confiança dos caras, hein? Obrigado 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 Hum. Olha o massacre que isso vai se tornar, hein? Olha o massacre que isso vai se tornar. 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 Olha o massacre. 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 Vamos para cima deles! Ótimo, a cavalaria fechou! Vamos para cima! 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 Então, rapaziada! É isso aí! Um forte abraço! Fui!